Um homem tentou invadir um semei em Aparecida de Goiânia. Ele estava armado com uma faca. Imagine o desespero das pessoas. A Larissa vem agora para contar mais detalhes para a gente. Larissa. Além de um semei, uma escola também. Todas na mesma região. Setor Santo André em Aparecida. Por isso nós estamos aqui da terceira base regional de Aparecida de Goiânia da Guarda Civil Municipal para trazer mais informações porque esses homens que vocês estão vendo aqui, fardados, trabalham, gente, para cuidar de 31 bairros aqui em Aparecida. Essa é a região em que eles têm esses olhos voltados para a segurança pública aqui municipal da cidade. A gente vai conversar com o inspetor Renato para trazer mais informações porque é uma história assustadora. Pense só, você está trabalhando numa escola infantil, num semei, e também em outra escola próxima, e do nada um homem chega armado com uma faca tentando invadir o local. Se não fosse o trabalho rápido da Guarda Civil Municipal, Manuela, infelizmente, a gente poderia estar aqui falando do pior que poderia ter acontecido. Bom dia para o senhor, inspetor Renato. Obrigada por atender a nossa equipe. Conta para a gente, qual foi o relato que vocês chegaram a receber quando a diretora da escola ligou para vocês? Bom dia, bom dia a todos. As equipes da área da terceira regional, elas estavam em patrulhamento preventivo no setor e deparou com transeuntes pedindo apoio em frente à viatura, onde alegaram ali que tinha um indivíduo com a faca tentando entrar no semei, no setor de Santo André. As viaturas de pronto já estavam a quadra, bem próximo do local, já chegaram no local. Esse homem já tinha migrado para a escola de Santo André, que é uma escola do lado, e com a faca. E esse mesmo, na abordagem dos agentes de segurança, o mesmo resistiu, certo? O mesmo estava portando uma faca, teve que fazer o uso progressivo da força ali, fazendo a contenção do indivíduo, quando ele soltou a faca. Mesmo assim, ele agrediu o nosso agente no rosto e na mão, conforme os laudos do IML. E o mesmo se tratava de Antônio Elias Pereira, é um senhor de aproximadamente 60 anos, né? Teve que fazer a contenção do indivíduo e o mesmo foi encaminhado para o quarto DP, em Aparecida de Goiânia, no central de flagrante, para ficar a cargo da autoridade. Vamos tentar entender um pouco do histórico desse homem. Ele já tinha outros registros por agressões, por tentativas, até mesmo de homicídio. Qual que é o histórico desse homem, ou até mesmo uma ligação com transtornos, doenças psicológicas? Sim. Segundo relatos da família, esse indivíduo, o senhor Antônio, né? Ele já cometeu outros casos, inclusive relatos de também de ter um homicídio e agressões, né? Não é a primeira vez. Então, é uma pessoa que, segundo relatos do familiar, ele tem problemas psicológicos, né? e foi feito todo o procedimento no quarto DP, central de flagrantes, tomadas medidas cabíveis quanto a isso. Muito obrigada, então, inspetor Renato, e toda a equipe aqui da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia, né? A terceira região aqui, terceira regional onde nós estamos, Manuela. E aí fica esse recado, né? Essa importância da comunicação das pessoas, da população, das diretoras. Inclusive, quero reforçar aqui, qual o contato que o pessoal de Aparecida pode ligar para poder falar com vocês, caso precise? Pode falar, pode falar, Maurício. Eu sou o inspetor Maurício, responsável pela área. Eu criei um grupo de WhatsApp onde todos os coordenadores, diretores, eles falam comigo imediatamente. Inclusive, o Odessa tinha falado também. Quando eles falaram comigo, os meninos agentes já estavam no local, nem passei para isso, já estavam agindo. Então, através desses grupos de WhatsApp, telefone também, nós temos um botão de pânico também. Então, a nossa escola aqui da região central, em especial, né? Que é onde eu posso falar, né? Está muito bem cuidado com nossos agentes fazendo essa revista preventiva, né? abordando nas mediações suspeitos, né? Para que nossas crianças, né? Tenham o direito de ir e vir com segurança, né? Até porque tem tido muitas informações em outros lugares de violência contra crianças inocentes e até funcionários, né? Então, a Guarda Civil está aqui presente para garantir os nossos munícipes, né? Que tenha essa garantia de vida mesmo nos seus locais de trabalho. Mas qual o número, por favor? O número nosso é... Nós temos 32387243, que é a nossa central 24 horas, né? E temos o número da nossa base, que é 35459993. E tem um grupo de WhatsApp que tem meu número particular, que eu tenho contato com todos os diretores. A todo tempo que eles querem falar comigo, eu vou falar comigo, a gente se fala e a gente comunica. E a nossa viatura chega no máximo até 2, 3 minutos nos locais aqui da nossa região. E são 31 bairros. Graças a Deus a gente consegue executar esse trabalho com maestria. Tá certo. Obrigada, Maurício. É, o pessoal está... Vem aqui, Maurício, na frente, por gentileza. Repete o primeiro número devagarzinho para o pessoal anotar e o pessoal colocar no GC também lá. É, 32387243. Esse é o nosso central 24 horas, CCO. Tá certo. Então, Manoela, então o trabalho da Guarda Civil Municipal aqui de Aparecido, Espeto Renato, Maurício, agradeço a todos aqui que estão aqui juntos, né? Trabalhando para poder atender, então, a população. Então, só para reforçar esse trabalho, a importância dessa comunicação da Guarda Civil Municipal com as escolas, com os diretores, até mesmo com a população. Isso demonstra, né? Essa proximidade da segurança pública para evitar esses crimes, evitar que a tragédia aconteçam no ambiente escolar, né? Tanto no CEMEI quanto nessa escola do setor Santo André a exemplo dessa ocorrência. Volto com você. Obrigada, Larissa. Agradeço ao Espeto Renato pela participação. É muito importante, né, gente, que tenha esse suporte, né, para garantir mais segurança tanto para os pais, para as crianças, obviamente, em primeiro lugar, para as crianças e adolescentes, mas para os pais, né, terem uma paz ao deixarem os filhos nas escolas, seja escola, seja o CEMEI, seja creche também, mas essa ação também das pessoas que estavam ali dentro e que conseguiram conter esse homem foi muito importante. Então, sem dúvida alguma, esse preparo também de toda a equipe dentro da escola, dentro do CEMEI, é fundamental.